E esses caras são regidos pelos arquivos de dados, arquivos de log dentro de um banco de dados internacional. Você tem a primeira camada de armazenamento, onde os dados são colocados. O segundo momento é as transações. Então eu vou interagir com esse sistema através de transações. E num banco de dados, essas transações são regidas pelo teorema ACID, que a gente já falou dele. Bem, existe agora duas coisas muito importantes. A gente tem a camada de processamento dentro de um banco de dados. Essa camada de processamento pode ser vista de diversas formas. Mas uma das formas que eu quero colocar aqui é que essa camada de processamento, ela é responsável por receber uma consulta SQL, que é traduzida num código, numa forma em que a engine consiga entender e buscar essas informações através de um processador. Porque dentro de um banco de dados relacional, você tem o processador também. Só que o armazenamento, o processador e o sistema de queries estão acoplados num banco de dados relacional.